Um dia antes do depoimento a CAE, o ministro esteve com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Para Joaquim Levi, há um entendimento generalizado de que é preciso contribuir para o ajuste fiscal. De acordo com o ministro, o país precisa vencer essa etapa e criar as bases para a retomada do crescimento e do emprego. Estou bastante confiante de um encaminhamento positivo ao entendimento generalizado no Rio de Janeiro e em outros lugares, dos entes subnacionais, da importância de todo mundo contribuir para o ajuste. Eu disse ao ministro Levi que nós estamos preocupados com a qualidade do ajuste, não é apenas com o quanto significará o ajuste, mas é como será o ajuste. E sugeri para ele, sugeri para o ministro algumas medidas, inclusive a independência do Banco Central, independência formal do Banco Central, com mandatos descoincidentes do mandato da Presidenta da República e a independência formal.